Fala Barbeirada, tudo bem? Você já ouviu falar do Textured Spike? É isso aí, hoje nós vamos ensinar você como fazer esse belo corte que o pessoal comentou aqui e pediu pra gente estar mostrando. Meu nome é Robertson Blink e estamos aqui na Confraria da Barba. O Textured Spike, ele é bom para cabelos finos, médios e grossos, porém lisos. É um corte desconectado, fácil de pentear, vai ser tendência agora pro verão 2018. Agora eu vou explicar pra vocês o passo a passo do corte. Vamos começar pela preparação do cabelo. Eu vou me descer um pouco a parte de cima e vou segurar o cabelo dele com piranha pra gente poder fazer a preparação do corte na lateral, tá? Nós vamos molhar um pouco o cabelo dele aqui. Nós vamos dividir o cabelo. Separando a parte do topo e das laterais. Seguindo a divisão natural do cabelo dele aqui, tá? Vou colocar uma piranha pra poder segurar, pra não atrapalhar a gente. Agora que o cabelo já está dividido, nós vamos passar a máquina 4, não fazendo o movimento C-Move. Passando a máquina reta, pro cabelo cair de uma forma diferenciada. Eu vou passar, vou mostrar pra vocês aí como vai ficar esse caimento. Você jogando a máquina na direção reta pra cima, a gente vai garantir que sobre esse pouquinho de cabelo aqui que nós vamos precisar usar depois pra estar unindo a parte de cima com a lateral, tá? Então, essa sobra de cabelo nesse momento é necessário deixar. E agora nós vamos fazer o degradê na lateral. Como vocês já sabem, eu já passei algumas dicas. Vocês vão poder observar novamente. Eu fazendo o degradê, mas sempre garantindo essa sobra de cabelo aqui, tá? E agora nós vamos fazer o degradê. O caimento do cabelo do nosso cliente é pro lado direito. Nós devemos sempre observar isso. Por que eu digo? Nós devemos começar sempre pro lado do caimento do cabelo. O lado oposto será o lado mais importante do nosso degradê e da nossa finalização. O lado oposto do caimento do cabelo, que é o lado esquerdo, nós faremos um corte um pouco mais diferente pro penteado poder cair um pouco melhor. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse lado aqui já tá basicamente finalizado o degradê, depois faltam alguns ajustes com a tesoura. Nós faremos em seguida. E o pezinho. Vamos pro outro lado e depois a gente volta aqui pra poder finalizar. Tá ok? Nós vamos molhar o cabelo do nosso cliente, vamos fazer a divisão, a parte do topo com a parte da lateral. Como vocês podem ver o caimento do cabelo dele, começa a parte final do cabelo dele aqui, o caimento é pro lado direito. Mais próximo do rodamunho aqui, o cabelo dele assenta melhor pro lado esquerdo. Nós vamos usar isso a favor da gente, no passo posterior. Agora nós iremos dividir o cabelo aqui certinho. Vamos prender o cabelo dele novamente. Máquina 4, sempre jogando pra deixar aquela sobra de cabelo aqui, tá? Máquina 4, sempre jogando pra deixar aquela sobra de cabelo. Nós terminamos de fazer a lateral, tiramos as presilhas, soltamos o cabelo. E agora nós vamos fazer o topo do cabelo. Como é que nós vamos cortar? A parte da frente, ela tem que ficar maior. A parte intermediária, o meio da cabeça, ele vai ficar um pouco mais abaixo que a frente. E a parte de trás, bem menor. Então nós vamos dar esse efeito, tá? Nós vamos fazer as laterais, depois a parte de trás e por último a franja. Nós vamos molhar o cabelo e fazer as divisões agora. Essa é a parte do corte mais importante, que é a parte da divisão do cabelo. Seguindo o desenho natural do cabelo dele aqui na parte da tempra, nós vamos entrar com o pente e vamos separar essa lateral do cabelo aqui. Separando a franja da lateral, até o meio da cabeça. Agora nós vamos unir a parte de cima com a lateral do cabelo, tá? Levando em consideração onde nós paramos aqui aquela sobrinha de cabelo, que eu tinha pedido pra vocês deixarem, vocês vão pegar aqui um dedo pra frente da sobrinha de cabelo e vão cortar essa sobra aqui, ó. Nós vamos fazer isso em toda a extensão até a parte de trás aqui, ó. Então nós cortamos a lateral, deixamos aquela sobra de cabelo e o cabelo que tava em cima, nós colocamos um dedo pra frente da sobra e cortamos. Vamos fazer a mesma coisa na lateral aqui. Agora nós vamos cortar a parte de cima do cabelo. Agora nós vamos começar pela franja, ela tem que ficar maior que o resto do cabelo. Então nós vamos determinar aqui o tamanho. A mecha de trás nós vamos tirar um pouco mais. A próxima mecha, um pouco mais. E assim até a parte de trás. Fizemos o meio aqui agora. Nós vamos fazer essas laterais agora. Agora nós vamos acertar o corte, tá? Então nós estamos desse lado, vamos jogar o cabelo contra. Nós vamos acertar as pontas que sobraram. Agora nós iremos desconectar esse cabelo. Vamos desfiar ele inteiro. Vamos unir a parte de cima com a lateral na desfiadeira. Pra facilitar a desfiar um creme hidratante ou um leave. No caso aqui eu vou usar um leave. Isso vai ajudar com que a lâmina escorregue um pouco mais o desfio e mais o cabelo, tá? Nós vamos fazer esse movimento. Segurar o cabelo e puxar. Segurar o cabelo e puxar. Agora com a ajuda de uma navalha normal, nós vamos levantar o cabelo aqui e passar sempre a favor do fio. Pra tirar essas sobras de cabelo. Sempre tomando cuidado pra ela não bater no dedo. Não cortar demais. Lembrando com o cabelo com leave. Ou com o condicionador ou com o creme hidratante. Agora nós vamos fazer o pezinho. Depois nós vamos secar o cabelo e escovar. Passar uma pomada. E vocês vão observar. Eu vou explicar pra vocês como a gente vai finalizar esse cabelo. Nós finalizamos agora de desfiar todo o cabelo. Sempre lembrando de deixar a parte de baixo mais curta e a da frente sempre maior. Nós vamos escovar esse cabelo agora. E depois nós vamos passar a pomada. Dar uma texturizada nele que, como o nome já fala, né? Nós primeiros temos que garantir que o cabelo fique por volta de 60% seco. Depois nós vamos começar a pentear como nós vamos deixar com a pomada, tá? Essa parte do meio ela vai ficar para o alto. E as laterais nós vamos colocar pra baixo, tá? Vocês vão poder ir acompanhando conforme eu vou escovando. Vamos primeiro tirar o excesso de água. O cabelo 60% seco, nós começamos a baixar as laterais e esticar o meio pra cima, tá? A secagem do cabelo junto com a pomada irá garantir que o corte fique pelo dia inteiro. Agora nós vamos finalizar o cabelo com uma pomada seca, efeito mate e um pouquinho de spray e com a ajuda das mãos também, tá? A quantidade é basicamente essa. Olhas laterais, esticando o cabelo pra frente. E agora penteando com a mão ele pra trás pra gente garantir que a pomada fique em toda a extensão do cabelo, como eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês. O segredo é a gente colocar todo o cabelo pro alto, e agora nós iremos pentear ele. Essa lateral nós vamos jogar ela pra baixo, a parte de trás também, e essa lateral também. A ajuda da mão. Nós iremos separar algumas mechas e colocar um pouco de laquê, tá? Pra dar uma texturizada nessa lateral, e garantir um penteado um pouco mais moderno. Nós vamos segurar uma mecha. Com a ajuda de um secador em temperatura baixa, nós vamos secar aqui essa mecha. Finalizamos aqui o nosso penteado. Nós colocamos nas laterais um pouquinho de mecha gif. Eu ensinei a vocês como fazer, com a ajuda da mão, com a ajuda da pomada, do spray, do secador. Essa é uma variação do Texture Spike. É isso aí, Barbeirada. Finalizamos mais um penteado aqui com corte. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, deixem sua opinião, dicas para novos vídeos. O que vocês têm dificuldade? Hoje aqui na Confraria da Barba, nós trabalhamos com o curso de aperfeiçoamento. Robertson Blink, uma junção com Robertson Blink e a Confraria da Barba. Hoje eu viajo o Brasil dando workshop e curso. Você que tem interesse em contratar também, deixe seu contato aqui. Nós iremos entrar em contato. Até o próximo vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí